Eu vou deixar o sentimento por si só falar Não vou negar que o sentimento me faz sofrer, calar, calar Eu nunca vivi algo assim que me tira de mim e me faz ser feliz Eu nunca senti algo assim que me tira de mim e me faz ser feliz Eu não quis me apaixonar